Agora, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Saber que na hora de emagrecer, levar em conta o horário das refeições pode, e muito, interferir no processo, sabe? De perceber os quilos indo embora. Eu tô recebendo aqui na Manhã Total o nutrólogo Eduardo Fonseca. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000. Quer dizer que tem a ver, Eduardo? Bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica. Bom dia aqui nos assistindo. Sim, o horário das refeições, apesar de não ser algo muito determinante, porque isso tem uma variação individual muito grande, pode, sim, influenciar tanto na manutenção da perda de peso, como também ajudar nessa perda de peso tão almejada por tantos. A gente percebe que algumas pessoas têm certos tipos de comportamento. Por exemplo, não tomam o café da manhã, a primeira refeição do dia é praticamente o almoço. E outras pessoas que jantam, e nesse horário do jantar vão ali 9, 9 e meia, as pessoas vão dormir 11 horas. Esses horários tão extremos assim, essa falta de alimentação, isso prejudica, isso atrapalha a perda de peso? De regra geral, pode atrapalhar sim. Essa questão da alimentação, os horários de alimentação variam muito de pessoa para pessoa, como que é o cotidiano dessa pessoa. Essa variação individual, essa variação biológica, faz com que as pessoas reagem de uma forma diferente a determinados alimentos. De forma geral, o café da manhã, ele tem sim que ser levado em consideração, porque ao acordar, o nosso corpo está hábito por nutrientes, ele está necessitando que você dê esse aporte energético. Então, para a maioria da população, a gente pode utilizar aí como de regra geral, o café da manhã vai nos propiciar a levar uma maior saciedade no período da manhã, e isso, ao longo do dia, pode influenciar, até mesmo em alguns quadros de compulsão alimentar. A refeição noturna, isso varia muito de pessoa para pessoa, como que varia também o dia a dia dela. Então, alguns alimentos devem ser evitados no jantar, mas a gente não pode achar que, pelo fato de jantar e logo depois vai dormir, que se a gente comer só naquela refeição ali, que isso vai ser o que vai determinar se uma pessoa vai engordar ou não. Vai influenciar, mas às vezes, como ela come ao longo do dia, é muito mais importante do que só aquela refeição em si à noite. É o famoso relógio biológico que ajuda no metabolismo, é isso, Eduardo? Justamente. Só um exemplo. Às vezes, as pessoas ficam com medo de comer carboidrato à noite, de falar assim, ah, se eu comer carboidrato à noite, eu vou engordar. O que realmente acontece é, ao a gente dormir, a nossa taxa metabólica basal abaixa. O nosso organismo começa a consumir menos calorias, uma vez que no dia a dia a gente está agitando, está movimentando, está se exercitando. Então, com isso, o nosso metabolismo, o que a gente gasta para manter o nosso corpo vivo, ele acelera. Então, ao repousar, ao dormir, essa taxa metabólica basal abaixa, consequentemente a gente gasta menos caloria. Mas o mais importante aí, não é necessariamente só privar o carboidrato. Às vezes, se você comer uma boa fonte de carboidrato, um carboidrato complexo, um carboidrato de mais baixo índice glicêmico, que não vai estimular essa produção de insulina de forma tão veemente, ela não é tão prejudicial. Outro exemplo. Para quem faz esporte, para quem faz atividade física ou exercício físico logo pela manhã, se você comer um carboidrato na noite anterior, vai até ajudar na performance, vai até ajudar a fazer com que você treine melhor logo no dia seguinte. E a questão desse carboidrato, a qualidade desse carboidrato também, não é? Esse carboidrato, assim, quando a gente vai pensar no carboidrato em si, especificamente, como um macronutriente, ele é importante a gente pensar em que tipo de carboidrato que a gente está comendo. Porque quando a gente come um carboidrato considerado ruim, por exemplo, algum doce, algum carboidrato de alto índice glicêmico que vai estimular uma produção maior de insulina, essa insulina vai ter alguns efeitos deletérios no decorrer da noite. Por exemplo, vai atrapalhar a secreção de alguns hormônios, a somatomedina, que é o famoso GH, que vai auxiliar no processo de recuperação muscular, no processo de lipólise, que é a queima de gordura. Ele vai atrapalhar a produção também da melatonina, que é um hormônio muito importante para a manutenção do sono, para a qualidade do sono. E quando a gente vai pensar do ponto de vista de sono, o sono, ele vai influenciar também todo esse processo de emagrecimento. Então, se você está fazendo uso de uma refeição errônea no período noturno, que pode vir, não só pela questão calórica, te dar uma aposta calórica maior, mas também atrapalhar o sono, no dia seguinte também pode atrapalhar no processo de emagrecimento. Olha só, como a gente tem que ter disciplina em algo que a gente não tem hoje em dia. Ter disciplina é bastante. Depois eu volto nessa questão da disciplina. Tem mais uma pergunta aqui para a gente. A pessoa não mandou o nome. Bom dia, Mônica. Tenho feito jejum intermitente, 16 por 8. E só começo a minha alimentação ao meio dia. É aconselhável deixar o jejum ou mudar o horário do jejum? Aliás, jejum intermitente a gente falou aqui também, né? A gente falou justamente. E depende. Mesmo como eu falei anteriormente, isso depende muito de pessoa para pessoa. O jejum intermitente, ele não é nem pior nem melhor do que comer de 3 em 3 horas, por exemplo. O que ele é melhor? Ele é melhor para umas pessoas ou às vezes pior para outras. Então, isso é muito individual. Tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum intermitente, pessoas que têm uma boa resposta, tanto do ponto de vista de saúde, como de emagrecimento ao jejum intermitente. Outras não. Exemplo. Aquela pessoa que já tem o hábito de tomar o café da manhã, que sente necessidade de tomar o café da manhã, mas porque por algum bodismo, ou porque escutou o fulano ou o ciclano falar que está fazendo jejum intermitente, acaba deixando de tomar o café da manhã e faz o que a nossa amiga falou, que vai fazer a primeira refeição só no almoço. Essa pessoa que já tem o hábito, em algumas ocasiões, ao pular o café da manhã, isso pode piorar um possível quadro de compulsão alimentar, fazendo com que ela chegue no almoço e não coma o que realmente é necessário. Ela extrapolando tanto na qualidade quanto na quantidade. Com isso, vai piorar, sim, a questão do processo de emagrecimento. Então, falar se ela deve ou não suspender o jejum intermitente, a gente não sabe, porque isso é muito individual. Essa variação é para cada caso. E nisso, com uma avaliação mais detalhada, ao conversar com o paciente, saber como é o dia a dia dele, como é a rotina dele, para saber se o jejum intermitente vai ser adequado para ela ou não, aí sim que a gente pode falar se ela deve manter ou não. Eduardo, e o jejum intermitente, ele tem que ter acompanhamento profissional, não é? Tem que ter acompanhamento profissional, porque ao mesmo tempo que ele pode ser muito benéfico para a saúde de um indivíduo, ele pode ser muito maléfico. Por exemplo, as pessoas que são naturalmente mais ansiosas, as pessoas que são naturalmente mais agitadas, quando fica um longo período de privação, ela pode contribuir para um hormônio, para a produção desse hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso é natural, é fisiológico. Toda vez que a gente passa por um período maior de privação alimentar, há uma maior produção desse hormônio. Com isso, essa pessoa que já é ansiosa, já é mais estressada, digamos assim, ela vai piorar esse quadro. E ao piorar a ansiedade, piorar o estresse, além de contribuir para uma piora do quadro de emagrecimento, vai contribuir para uma piora da qualidade de vida como um todo, pela qualidade de vida da saúde como um todo. Não interessa isso, a gente quer saúde, né? Não interessa, justamente. Agora, quando a gente fala que o horário tem a ver, né, nesse processo de emagrecimento, entra aí a disciplina. Eu preciso ter disciplina e calma para me alimentar, não é? Justamente. Isso é uma coisa que eu prego bastante, eu converso bastante, cada vez mais está sendo falado isso, cada vez mais sendo estudado, a questão de rotina, de disciplina, de você se procurar fazer com que você tenha uma certa rotina, uma certa programação, para que você não tenha possíveis escapulidas, para que você não tenha possíveis fugas da dieta. Então, ao você se programar no seu dia a dia, você fazer assim, não, em tal horário, eu sei que eu vou ter que comer tal, tal, tal coisa, então, se programe para que na hora que chega naquele horário, você tenha aquilo para comer. Eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes, quando a gente vai conversar nessa questão de uma boa aderência à dieta, uma boa aderência ao plano alimentar como um todo, que é muito comum hoje as pessoas fazerem só as principais refeições, às vezes café da manhã, almoço e jantar, às vezes só o jantar e o almoço, por exemplo, aí a pessoa almoça, passa a tarde inteira sem comer nada, há essa privação alimentar no longo período, para algumas pessoas, pode ser maléfica, porque ela vai fazer com que você fique com mais fome. Quando você tem esse longo período sem se alimentar, você começa a produzir, na parede do seu estômago, um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o responsável por deflagrar, digamos assim, a fome. É como se o seu corpo entendesse que está precisando de alimento. E ao fazer isso, quando você, se você não tem já programado o que você vai comer, você acaba exagerando, você acaba comendo alguma coisa que não está dentro do plano alimentar proposto. aí você trabalha o dia inteiro, vai chegar em casa, não tem aquilo para comer, que foi programado, você vai comer a primeira coisa na frente. Aí onde você come as porcarias, onde você compra tudo que pode atrapalhar no processo, tanto de saúde como do emagrecimento. Aí depois fica assim, ah, meu Deus, por que eu comi isso? É, por que eu não emagreço, né? Por causa desse tipo de atitude. Para a gente encerrar, a gente está com o Natal aí, tem muita gente já se programando, porque tem comida boa. Nada disso também, ah, não vou comer o dia 24 o dia inteiro para aproveitar a ceia. Isso vai atrapalhar, vai ser um... Não adianta. Não é? Nesse período, nesse fim de ano agora, período de festas, Natal, virada do ano como um todo, bom senso. Essa é a palavra-chave agora. Não deixar de fazer atividade física. Ah, mas eu vou viajar, eu vou para casa de algum parente, alguma coisa. Procura fazer uma caminhada, procura se manter ativo. No decorrer do dia, procure fazer boas alimentações, procura fazer boas refeições. Aí, numa ceia de Natal, alguma coisa de esquisito, é natural. A gente dá uma extrapolada, a gente comer alguma coisinha ou outra a mais, ultrapassar tanto na quantidade, como na qualidade, dar uma piorada também no padrão alimentar. E o brinde, não chutar o balde como um todo. Dá uma escupolidinha ou outra, mas não exagerar tanto. Com bom senso. Tudo com bom senso. Deixa eu agradecer ao Eduardo Fonseca, nutrólogo, com a gente aqui hoje, nessa conversa. Bom, Eduardo, muito obrigada. Te desejo aí um excelente Natal em família e um 2018 e muita saúde, viu? Muito obrigado, Mônica. Um feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Muito obrigada, viu?